Música Fala galerinha, beleza? Ravazaria, e hoje aqui, de novo, e voltando com TDU 2, Test Dragon Limited 2, beleza? Ah, vocês pediram pra voltar aí, em um dos vídeos de início de ano, não é mesmo? Aí, aquela galera que não curte Minecraft, e eu atendi o pedido dos outros, deixou dislike lá no vídeo de Minecraft que eu postei a semana passada. Então, teve gente que pediu, vá, faz Minecraft, eu postei. Então, eu comentei ainda no início do vídeo, pra galera que não curte, meu, sei lá, não dê dislike, não zoa no vídeo, só vaza, não precisa assistir se você não curte, tá ligado? Mas, fica aí meu convite então, você que não curte o TDU, vai deixar o dislike também. Mas, aí, eu tô atendendo o pedido de todos, beleza? Então, você que é o hater, você que gosta da dislike, pode dar aí, que não tem problema não. Mas, vamos voltar ao foco do vídeo aqui, a gente tá aqui com o nosso, nossa Mercedes Dona Louca, ó, tá da hora. A gente vai conversar sobre algumas coisas, deixa eu, vou rolar pra dentro dela aqui. A gente vai comprar uma Ferrari, vamos dar um rolê. Nosso mercedinho aqui, tá meio frebete. Não tô no modo online, para lhes avisar. E a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Faz tempo que eu não jogava, galera, o TDU. Nossa, moleque! E eu tô pensando em fazer uma série, beleza? Antes de mais nada, o que eu queria falar com vocês é que os servidores do TDU estão offline, tá? Tanto servidores, Xbox, Playstation e PC, que são as plataformas do jogo, eles estão offline, tá? O negócio é que o jogo meio que parou, a galera ficou suce e não investiu mais no jogo online. Em breve eu vou tirar a voz dessa mulher do GPS que fica enchendo o saco. Vai ter sua quinta marcha, o nosso, nosso mercedinho. Então a galera lá do jogo meio que faliu, o jogo continua existindo, você ainda pode comprar no Steam, se não me engano. Mas os servidores estão offline, ou seja... Ou seja, que eu vou dar um ask, vou vir aqui nas opções. Eu vou tirar a voz dessa roubada que eu não aguento mais ela falando, mano. Cadê? Onde que tem aqui? Aqui, áudio. Onde que tem? Voices. Vamos zerar esse negócio aqui. Que essa mulher tá chata demais. Ih, chegamos aqui, ó. Bem, já dá o Enter. Vamos chegar de Mercedes aqui na Ferrari. Vamos comprar uma Ferrarizinha da hora. Vamos ver se tem, né, se a gente acha. Beleza. Ó. Essa aqui é DLC. E ó lá, tá escrito ali em cima, ó. Não offer a viable of the moment. Please come back later. Tipo, é... Por ser DLC, ela não tá disponível, tá mandando eu voltar mais tarde. Parece que não tá nem mais vendendo. O conteúdo tá aqui. Download content. Eu não consigo... Eu consigo entrar do carro e tal, fazer essas paradas. Eu queria sair. Aí, beleza. Saímos. Então, essa Ferrarizinha aqui, que é a 250 GTO. É, eu li ali. Ela não está mais disponível. Será que deve ter lá em cima alguma coisa? Vamos subir lá pra gente... Opa, tá fechado. Não, não. Não tem nada. Essa aqui dá pra gente comprar. Essa tá disponível. Vamos comprar mais cara, galera. Essa aqui tá valendo 45 mil. Isso aqui é uma Ferrari? Isso aqui não é uma Ferrari. Minha pau. Isso aqui é? Então lá tá 45 mil. Aqui tá 36. Essa aqui deve ser mais cara que aquela. Ou não. É também DLC. Não está disponível. Vou comprar essa Ferrarizinha aqui, então. Ferrari Dino 246 GTS. Não podemos personalizar muito. Vamos vir aqui. Vamos ver ela por dentro. Esse é o modelinho dela. Vamos buzinar? Que isso, tio. Vamos clicar aqui em back. Vamos comprar este carro. Aqui não tem nada que possa ser personalizado de rodas. É isso mesmo. A cor dela ou é vermelha, ou amarelo, ou preta. Eu vou querer ela, sei lá. Vermelhona mesmo, não é mais louca. Interior são esses dois aqui. Eu vou querer desse jeito aqui com creme. Vamos comprar o carro. Beleza. Tá comprado. Deixa eu tomar um gole de água. Então, galera. Vocês que pedem tanto pra voltar com o TDU. Os servidores estão offline. Ou seja, partida online não existe mais. Não tem mais rolê com amigo. Eu sou feliz de ser um dos sortudos que conseguiram jogar esse jogo na época que tinha o modo online. Que os servidores estavam ativos. Ó, parte de trás. Foi bacana, mas hoje em dia não é mais possível. Né, fazer o quê? Então não é mais possível isso para avisá-los que não farei nenhum vídeo do modo online. Nenhuma corrida, nada. Nenhuma zoeira online. Porque não tem mais. Não é mais possível conectar. Você que sonha em comprar o jogo também pensando em jogar online. Não faça mais isso porque você não vai conseguir jogar. Você só vai conseguir jogar o modo single player. O modo com botes fazendo carreira aqui dentro do jogo. E que na minha visão vale muito a pena. Porque o jogo é bacana, o jogo é legal. Tem vários modelos de carro. Para você que gosta de corrida. E que gosta de Bugatti, Porsche, Ferrari, Aston, Mercedes, Ford, Volkswagen. Tem todos esses modelos aqui no jogo. E muito mais. Inclusive, se não me engano, tem motos. Ou também não. Porque algumas motos fazem parte de controle de DLC. E não é mais possível, beleza? Mas, voltando ao assunto. Eu quero fazer uma série com vocês desse jogo. Mostrando todos os carros. Todos os modelos. Passeando um pouco. Dirigindo. Até fazendo algumas corridas. Dessas que já estão zeradas. Já estão completadas. Se isso for interessante para vocês. Eu faço. Beleza? E quando é que eu vou saber se é interessante. Vocês vão estar respondendo aos comentários desse vídeo aqui. Deixando like. Deixando joinha. E falando o que vocês querem ver. Aqui não tem sexta marcha. Só vai até a quinta. Ó. Luizinha, deixa eu ver aqui algumas coisas. Ó. Policinha, policinha. Aqui dá para a gente... Opa. Eu coloquei aqui os... Aqui eu... Abri. O que eu abri aqui? Eu abri o vidro? Ah, é a parte do teto do carro. É conversível. Aqui sim eu estou abrindo as janelas. Eita nós. Eu vou parar aqui para a gente dar uma olhada, galera. Deixando a câmera de fora aqui do jogo. Eu gostaria muito de poder desligar esse indicador. Aê, está desligado. Então aqui está o nosso carrinho, ó. Vamos ver a parte do teto ali. Se não me engano... É aqui, ó. Liberou. Ficou meio que conversível. Aqui é a parte dos vidros. Ó, ela está subindo. Não, é psicopaia. Vamos abaixar os vidros. Aqui é a parte do rádio. A gente não quer. Para baixo aqui não faz nada. Para cima aqui é isso aqui mesmo. Aqui também eu posso usar uns piscas aqui. Na borboleta deve estar passada de marcha também. Não, não está. Aqui são os piscas. Vamos ver luz de ré. Onde que é assim de luz de ré? Ali embaixo da placa. Quase nem fez barulho. Vamos... Tem essa visão aqui. Aqui são as câmeras. Eu quero olhar aqui. A gente tem essa visão do carro aqui. Luz alta. Vamos dar mais uma volta aqui. Então é isso, galera. O que eu tenho para oferecer para vocês. Para proporcionar para vocês. Quanto ao TDU2, que é muito pedido. É um dos jogos que vocês pedem muito para voltar. Só que eu não vou conseguir voltar com o modo online. Porque não tem mais. Então, só no modo... Modo offline. No modo single player. Como eu já zerei o jogo. Enfim. Já joguei há muito tempo. Eu tinha o perfil salvo. Como o jogo está zerado. E eu não tenho mais missões para estar fazendo. Eu estou com todos os carros desbloqueados. Todas as concessionárias liberadas. E a gente pode ir conhecendo. Fazer uma série. Vídeo por vídeo. Carro por carro. Apresentando os modelinhos. Dando uma volta. Ver quanto que o carro pega no máximo. Exemplo dessa Ferrari aqui. A gente está acelerando com ela aqui em uma rodovia. Eu estou mostrando o carro para vocês. Vamos ver o máximo que a gente consegue pegar com ela. Nossa, o que é isso, velho? O carro virou do nada. Vale lembrar também que por ser um jogo de corrida. O volante não dá as duas voltas, tá? Ele só vira em 150 graus. Quando eu parar o carro de novo eu mostro para vocês. Deixa eu voltar a terceira marcha. Vamos esgoelar o carro. Vamos ver se a gente consegue atingir 200 km por hora. Se a estrada vai ajudar. Vamos ver. Ele chegou em 180, mas a estrada não ajudou muito, né? Em quarta marcha ele chega em... Ó, está acelerando ainda, galera. Acho que vai pegar 200. Ó, chegou em 200 por hora. E o carro não avança mais que isso. Ó, até que foi. 205, 6, 7, na descida. 210 por hora. Nossa senhora. Foi o máximo que a gente alcançou. Ó, chegou em 210 por hora a Ferrari. Vamos parar ela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele só vem em 150 graus. É aqui. E aqui. Ó, se eu virar mais que o meu volante, não vai mais. Eu configurei o G27, ele tem uma travinha. Ele só vira mais se eu forçar o volante. Então, por ser um simulador mais focado em corrida, e pegando a direção dos Fórmula 1s, o jogo não tem as duas voltas do carro, tá? Então, é só essa meia volta. Vou acelerar de novo. Ó. Ó. E beleza. Então, esse aqui é o vídeo voltando com o TDU, onde eu queria explicar para vocês aí que o modo offline, que o modo online não está mais funcionando, beleza? E para a galera que está pedindo para voltar com o jogo, a minha proposta para vocês é essa aí. Eu faço os vídeos apresentando os carros, ou se vocês tiverem uma ideia melhor e dicas melhores, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar lendo e vou estar avaliando, beleza? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse rolazinho de Ferrari, beleza? Deixa o seu like, deixa o joinha para a gente aí, favorito, que ajuda muito aqui no canal. Beleza? É nóis. Muito obrigado a todos os inscritos por estarem acompanhando o canal. É nóis. Tamo junto sempre. Naquele esquema de sempre, então, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!